Que viagem é essa velho? Salve, salve galera, NVA 999, beleza? Muito legal, Sam. Cansei de fazer essa dancinha. Dá trabalho, hein? No final desse vídeo vocês vão ver como foi feita essa dancinha sem edição. Vocês vão se surpreender. A merda que faz o pião pra poder fazer um vídeo top pra vocês, beleza? É o bichão mesmo, hein, doido? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo, da edição e vamos com tudo, beleza? NVA 999 de Paraná. Bora pro vídeo. É isso aí, rapaziada. O vídeozão de hoje vai ser o seguinte. Eu vou ter que pegar a nave ali, porque eu fiz uma manutenção nela esses dias. Levei na oficina, troquei bateria, troquei um monte de peça nela. Só que mesmo assim ela ainda tá falhando. Eu tô achando que o carburador dela está sujo, entendeu? Porque ela dá partida, na hora que você vai acelerar ela rouba. Então, você dá a partida na moto de boa, na hora que você vai acelerar ela afoga. Então, isso pode ser carburador sujo, beleza? E eu vou fazer uma manutenção aqui no carburador agora e vocês vão ver com nós, fechou? Muito obrigado pela sua visita, pela sua força. Se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra nós, beleza? Se inscreve aqui na descrição que tem os links dos parceiros, beleza? E também dá uma força pros mano e tamo junto. Bora pro vídeo! Bora! Tchau! 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 Pronto rapaziada, arranquei o carburador da moto Tá aqui na minha moto pra vocês verem Pra quem não viu, nunca viu o carburador ainda Esse aqui é o carburador da 99, beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desmontar ele Ele já tá aberto aqui, né? Agora nós vamos desmontar ele todinho E ver como é que tá por dentro Da boia, tá ligado? Vou fazer essa manutenção filé aqui Pra ver se para com essa afogação, beleza? Bora! E agora eu vou bater a foto de capa Que é a foto que vocês viram no começo do vídeo, beleza? Aí vocês ficam vendo como é que é Pra poder fazer uma fotinha mais ou menos Tá filé? É assim, do joelho pra cima, tá pegando É? Tá pegando a moto? Tá Então vai Pera aí, olha pra cá Tá bom Tá bom Você me sabe que ia ter as coisas Eu tenho que esconder, vai É porque fica afilar mesmo Isso pode depender da foto do vídeo É, dois, mas ficou top Tá bom Essa é mais uma Na guarda de E de Vamos lá Bora! Pronto, rapaziada, o carburador tá limpo Abri, limpei Desmontei As partes aqui de dentro Agora eu vou fazer o que? Ele tá meio sujo por fora Vou dar uma lavada nele ali E já já eu volto pra nós montar ele na moto Pra ver como é que ficou, fechou? Então sem muita enrolação Se inscreve aqui no canal Você que não é inscrito Deixa o seu joinha pra fortalecer E obrigado por os 5 mil inscritos Porque vocês são demais, beleza? Tamo junto Já já eu volto com vocês Aqui, rapaziada, ó Vou mostrar pra vocês Filma de perto aqui, ó Pra ver, ó Ó onde é o parafundo pra apertar Vocês vendo o vídeo acelerado É fácil Mas eu já tô mais de uma hora aqui Só tirando o carburador Limpando o carburador Aí coloca o carburador E falar pra você É embaçado, velho, ó É um lugar ruim de você parafusar, entendeu? Você não tem apoio Aí tem que ficar segurando a moto E parafusar com a mão Que você não tem apoio Aí é embaçado Sabia não? Bora! Bora, rapaziada Agora vamos dar uma ligada aqui na moto Pra ver se ela ficou filé Pra ver se ela para com essa afogação Vambora, estraga o dedo aí Já deu merda Acabou de montar também, né? Vamos ver aqui o afogador Afogar Vamos regular a letra, né? Pra ficar só o filézinho Tá tudo normal Ficou top, rapaziada Ficou top Bora, caminhão Nosso canal agora já está sendo monetizado Eu não sei se vocês perceberam Mas tem vários vídeos aí no canal Que está passando anúncio No começo do vídeo E está tendo monetização Mas o canal ainda está em análise Então isso é bom Mas também não é ruim Fechou? Mais ou menos Pra vocês que não me seguem no Instagram Está aparecendo aqui na tela, beleza? Arroba BillSmart.fa O link está aqui na descrição Primeiro link, fechou? Se inscreve no canal dos parceiros Está aqui na descrição também Dá essa força pros manos E é nóis NVA99 de Paraná Valeu, valeu, valeu Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos lá, vamos lá e senta. Vamos lá e senta. Vamos lá e senta. Vá aqui, pessoal. Vamos lá e senta. Vamos lá e senta. E aí E aí E aí E aí Ai, cansei. Salve, salve, galera. NVA99, beleza?